Oi, amigas! Começando mais um vídeo aqui no meu canal. E, gente, o vídeo de hoje é muito especial. Quem me segue lá no Instagram já viu o que eu comprei, gente. Uma Sony ZV-10, uma câmera, gente, pra melhorar meu trabalho aqui no YouTube, no Instagram. Enfim, quando eu postei, muita gente pediu o link, pediu mais informações e eu deixei pra trazer o vídeo mais detalhado pra cá. Porque eu resolvi dar um upgrade, assim, nos meus materiais, né, nos meus equipamentos de gravação. Então, eu comprei muita coisa e eu vou mostrar aqui pra vocês. Lembrando que essa imagem que eu tô fazendo é com o celular ainda, tá? Sempre me levei com o meu iPhone, nunca tive câmera, sempre foi um sonho. E o celular que eu uso atualmente é o iPhone 14 Pro. E eu senti a necessidade de trocar, gente, porque principalmente pra vídeo aqui no YouTube, sabe? Eu tava assistindo na minha televisão e eu comecei a ver que tava, tipo assim, meio travado. A qualidade não tava 100% boa e já era um sonho ter uma câmera, né? Só que eu nunca parei pra pesquisar. E aí, com essa necessidade, eu comecei a pesquisar, 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 né? Tava entre Sony e Canon. A Sony, por ser mais compacta, ser mais vlog, por ser mais barata também, resolvi comprar ela. Comprei no AliExpress. Vou contar tudo pra vocês, tá? Esse vídeo aqui vai ser um vídeo mais descontraído. Então, ignorem aqui esse trem que também faz parte aqui das coisas que eu comprei. Vou mostrar pra vocês. Enfim, não é um review, mas é, tipo assim, contando, mostrando, falando de valores, minhas experiências e tudo mais. Como eu falei pra vocês, comprei no AliExpress, gente, foi minha primeira compra por lá. Nunca tinha comprado. Pesquisei bastante, pesquisei vendedor. Outros brasileiros já haviam comprado também, então tem uns comentários lá. Dá pra você ver como que foi a experiência de compra das outras pessoas, né? E eu não lembro, acho que eu paguei R$3.728, vou deixar o valor aqui na tela. E eu vi que depois, né, de algumas semanas, aumentou. Então, eu comprei na época certa, tanto a câmera quanto a lente, que eu comprei a parte também, a lente, né? Mas, enfim, a câmera, gente, dá pra você comprar só o corpo ou o kit. O que seria o kit? A câmera, o microfone, a lente, aí vem também o carregador, não sei se o carregador vem na outra, e aquele cabo pra você segurar aqui no pescoço. Vou abrir aqui pra mostrar pra vocês, se bem que minha câmera já tá fora, né? Eu tô aprendendo a ir a mexer nela, gente, então paciência comigo, tá? Ó. Então, veio a lente. A lente do kit, gente, ela é de 16mm, tá? Muita gente fala que ela não é tão boa, por isso que eu resolvi investir em uma lente de 50mm. Principalmente porque a lente de 50mm, ela é mais pra perto, mais detalhe. Então, eu pensei no Reels, né, que eu gravo também lá pro Reels, pro Instagram. E a de 16mm eu uso aqui pro YouTube, porque deixa a imagem assim mais aberta, pega mais. Ó, temos também o microfone, o mic, ele tem esse pelinho aqui, ó, pra reduzir os ruídos, né? Como que ela carrega? Ah, ela veio também com a bateria, tá? Ó, essa daqui é a tomadinha, a cabeça, tá vendo que ela é... Ela não é redondinha a tomada, né? Normalmente aqui no Brasil nós temos a redondinha. Mas eu tenho uma tomada também, só que a única tomada que eu tenho assim nessa entrada é no banheiro. Então, eu carrego ela no banheiro. E, ó, ela é por cabo USB, tipo C, eu acho, creio que seja assim. E ela veio já com uma bateria. Só que também eu pesquisei bastante da Sony, né, falando que a bateria dela, gente, ela não dura muito. Então, eu já comprei baterias à parte, tá? Já fui aí pricar vida. Veio com essa bateria aqui. E, realmente, hoje foi a primeira vez que eu testei, né, tipo assim, gravando uma publi. E, assim, não chegou e eu acho que nem umas duas, três horas já tava, tipo, 25%. Esse aqui é o cabo que eu falei pra vocês da Sony, ó. Tem aqui o nome original. E aí, pra você colocar na câmera e pendurar no pescoço. E, gente, a única coisa que falta eu comprar é uma bagzinha que eu vi que é própria pra câmera. Então, tem vários compartimentos pra você colocar, carregador, a câmera, enfim, essas coisinhas, né. Porque tem muita coisa, lente, fica tudo espalhado e eu vou acabar perdendo. Então, preciso dessa bag. Enfim, agora temos a nossa câmera, gente. A qualidade dos vídeos aqui vão melhorar. Do Instagram também. Então, assim, vai ter muito conteúdo. Tô super empenhada, assim, feliz, sabe. Me deu, assim, um nasce pra trazer vários vídeos aqui pra vocês. Gente, já tô com várias ideias. Eu só tava mesmo esperando a câmera chegar pra trazer os vídeos, né, com qualidade. Gente, essa daqui é a Sony ZV10. Se você comprar só o corpo, ela vem assim, ó. Sem lente. Agora, se você compra o kit, vem com a lente de 16mm, que foi a que eu mostrei pra vocês. O que eu gosto dessa câmera é que a tela, ela sai. E ela também gira. Então, assim, dá pra eu gravar meus tutores de maquiagem e me ver aqui pela telinha. Até mesmo o vlog, tipo assim, ai, tô gravando aqui e tô me vendo se eu tô enquadrada certinho. Ela é maravilhosa. Ela grava em 4K, tá. Faz foto também. Aqui, ó, tem a partezinha pra colocar flash. Só que o flash aí você tem que comprar a parte. Eu ainda não investi nisso mais pra frente, talvez, né. E, assim, de primeira impressão, gente, eu tava tentando mexer nela desde ontem. Eu achei ela bem complicada, tá. Porque, assim, eu nunca tive uma câmera profissional. Então, meu negócio era só celular, apertar pra gravar, colocar o foco ali e, no máximo, mexer na luz ali da tela, né. E é totalmente diferente, gente. Eu vou até falar aqui pras minhas amigas que eu tô, tipo assim, levando um pau na câmera. Eu tô aprendendo a mexer ainda. Enfim, fiz a compra. Ah, eu não sei um dia. Eu vou deixar na tela aí pra vocês. Eu só sei que demora, eu acho, uns 28 dias, 30 dias. Por aí. O vendedor, ele postou um dia, dois dias depois que eu realizei a compra. E veio lá na China, Hong Kong, tá. Então, parou na receita, tá. E ela foi taxada. Só que, gente, o vendedor, ele declara um valor abaixo. Isso já tá escrito no anúncio dele. Inclusive, vou deixar todos os links na descrição, tá, de tudo que eu comprei e tudo mais. E aí, ele já fala que ele declara com o brinquedo e R$35. Porque se for taxado, vai ser taxado num valor a menos. Agora, se ele declarasse o valor real da câmera, eu ia pagar um absurdo de taxa. Então, lá na minha descrição, né, do pacote que veio, veio escrito Toy Model, que é tipo um estilo de brinquedo, tipo de brinquedo, R$35. Mesmo assim, né, parou na receita e foi taxado, como todo mundo tá falando lá nas avaliações, né. Mesma coisa, R$198. Paguei, no outro dia, ela já saiu de Curitiba e veio pra São Paulo. Só que ela ficou parada na distribuição de São Paulo uns três dias. Tive que abrir o reclame aqui e aí só assim saiu e veio pra casa. Gente, eu tava morrendo de ansiedade. Porque eu fiz um upgrade, comprei vários equipamentos e tudo chegou. Tipo assim, chegou tudo, menos a câmera que era o principal. Então, eu tava morrendo de ansiedade. Enfim, ela chegou ontem. Tudo certo, tá? Eu não fiquei com medo, assim, de comprar na Express, porque eu pesquisei bastante. Eu não tava com medo de, tipo, ah, eu vou comprar e vai vir uma pedra. Mas o meu receio era de estraviar. Tipo assim, de se perder na alfândega. Nesse caminho, né, da China pra cá. Mas, enfim, deu tudo certo, graças a Deus. Agora, vamos falar um pouco da lente. Gente, lembrando que eu tô gravando esse vídeo com o meu iPhone, tá? Ai, Jess, mas por que você não tá testando a câmera já? Porque, gente, eu tô, tipo assim, fazendo esse vídeo um pouco correndo. Porque o bebê está dormindo, então eu tenho que aproveitar esse tempo. Como eu disse, ainda estou aprendendo a mexer na câmera. Então, ela é um pouco complicada, né? Então, eu achei melhor gravar esse vídeo ainda com o iPhone. Mas eu prometo que os próximos já vão estar aí com a qualidade da câmera. Mas eu vou deixar um take. Óbvio que eu vou deixar um take da câmera pra vocês verem a qualidade e diferença aqui do iPhone, né? E da câmera. O próximo, gente, que é a lente que eu investi também. Essa daqui é uma lente da... Tem lentes, assim, da Sony, né? Só que elas são muito mais caras. Da Yongnuo foi a que eu achei mais em conta. E essa daqui é de 50mm, que eu falei pra vocês. Que ela é mais pra perto, mais detalhes. Pra eu gravar Reels. Eu comprei no Mercado Livre, tá? Chegou no... Tipo assim, eu comprei na sexta, chegou na segunda-feira. E, gente, ela aumentou. Eu peguei nela R$1.500. A última vez que eu vi o mesmo anúncio, tava R$2.000. Então, eu comprei na hora certa também, graças a Deus. E, ó, ela vem assim. A lente também, gente. É a primeira vez que eu tô me tirando uma lente. Então, assim, ainda não sei como funciona. Estou aprendendo. E essa daqui é a lente. Então, você simplesmente encaixa na câmera. Gente, até pra encaixar na câmera, eu custei, tá? Pra aprender. Vou colocar aqui pra vocês. Pera aí. Que eu ainda não peguei a prática. Ó, aí tem que fazer o crack. Pronto. Fez o crack, ligou. Vou ligar aqui pra vocês verem, ó. Ah, disfarça, né? A câmera tá ao contrário. Ó, dá pra vocês verem. Que é bem de pertinho. Olha o som que dá. Aquela platinha que tá bem longe. Ó como ela tá perto aqui na câmera. Tá vendo? Então, assim, é bem pra perto mesmo. E essa daqui é a lente. E não, ela não precisa de adaptador, tá? Porque tem algumas lentes pra encaixar na Sony. Que precisam de adaptador. Essa daqui não precisa. É uma linha própria da Yongnu pra Sony. Pra as câmeras da Sony. Vou deixar também o link na descrição. Falei pra vocês que eu comprei bateria a parte. Falei? Não sei se eu não falei, tô falando agora, gente. Comprei. Porque falam que a bateria da Sony, ela não dura muito. Esse é um ponto negativo. Então, eu pesquisei bastante as marcas. E sempre tava um dicão dessa daqui. Acho que é Batmax que se fala. Eu comprei. Acho que foi no Mercado Livre. Vou deixar o link pra vocês também. Então, é um kit, né? De duas baterias. O carregador e o cabinho pra você colocar na tomada e carregar. Ele é digital, tá? Aparece aqui o desenho da bateria. O quanto que ele tá carregando. O cabo, ele é tipo C. Deixa eu mostrar pra vocês. A bateria, ela é pequenininha. Só que essa daqui que eu comprei. Ela é mais potente do que a que vem na própria câmera. Ó. Essa é a bateria. Gente, termo técnico. Tipo, ai, qual potência? Não sei o que. Eu não sei. Eu tô aprendendo ainda. Então, não tem como eu falar isso pra vocês. Mas eu tô mostrando aqui na humildade aqui. Deixando os links tudo pra vocês aí. Vou mostrar também um microfone, gente. Esse daqui, ele não encaixa na câmera. Porque eu comprei antes de tudo. Por quê? Eu comprei um microfone, né? Eu precisava de um microfone. Comprei um na Shopee de 20 reais. Gente, o áudio péssimo. Eu acho que eu tenho até ele aqui. Esse aqui, ó. De 20 reais. O áudio fica todo cagado. Eu não gostei. Aí eu falei, meu, vou ter que investir num microfone melhor. Esse daqui, eu não lembro o preço dele. Mas foi em torno de 200 e pouco reais. Mas comprei no Mercado Livre também. A marca dele é o Lanzi. E ele vem com dois microfones. E um negocinho pra você encaixar no celular. E o áudio dele é muito bom. Lembrando que é só celular, tá? E aí dá pra você escolher a entrada do iPhone. Ou a entrada tipo C. Que é pra Android. Mas se bem que o iPhone é o novo, né? Ele também tá com essa entrada do tipo C. E, ó. É tipo um fone. A capinha dele. Que ele se auto carrega. Então, você carrega a capinha. E aí dá pra você colocar seu microfone aqui, ó. E ele vai carregar também. Então, ó. Dois microfones. Essa daqui é a entrada do celular. Ele conecta sozinho, tá? Outra coisa também que eu comprei de equipamento, gente. Foi esse bastão de LED. Dessa marca aqui. Acho que é Luxel. Que se diz. Se pronuncia. Não sei. Ai, gente. Não lembro se eu comprei no AliExpress. Vou deixar aí pra vocês. É que já tem um tempo que chegou. Não me lembro mesmo. Mas é um bastão de LED. E é uma marca muito boa. Tipo assim. Pro custo-benefício dela. Ela é muito boa. Ela é muito potente. Muito forte mesmo a luz dela. E o bom. Que ela é recarregável. Põe USB também. Tipo C. Então, nada de fio. Esses dias acabou a energia aqui em casa, gente. Isso aqui foi o que me salvou. Porque ela tava carregada. E aí eu usei como luz. Então, tem a luz branca aqui. Ó. A luz amarela. A luz mais ou menos. E a luz totalmente fria. Tá vendo? E aí dá pra você também. Ela é RGB. Então, tem várias cores. Dá pra você mudar a intensidade também. Se você não quiser controlar pelo controle que vem nela. Tem esse botão aqui, ó. Você vai conseguindo controlar também. Enfim. Mais pra frente. Eu quero comprar outro desse daqui. Pra deixar dois, sabe? De fundo assim do vídeo. Enfim. Essa ring light aqui que eu tô usando pro vídeo, gente. Eu já tinha. Ela é da Young Nu. Se vocês quiserem, eu posso mostrar ela pra vocês. Vou deixar um take aí. Mas eu já tinha, tá? Eu comprei. Tem uns dois anos, eu acho. É da Young Nu também. E comprei pelo Mercado Livre. E eu quero mostrar pra vocês o tripé também que eu comprei, tá? Pensando na câmera e no celular. Ignorem esses fios aqui, gente. Isso tá uma bagunça. Esse daqui é o tripé da Tomate. Acho que é assim que se pronuncia. Ó. É esse modelo aqui. E eu achei ela sensacional. Ela é super estável. Aguenta dois quilos e meio. O pezinho dela, ela aumenta por aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Tá vendo, ó? Ó. Vou tentar mostrar pra vocês como é que aumenta. Ó. Ela baixa. Aumenta. Tem essa regulagem aqui. E essa daqui também. Ou seja, eu acho que ela chega até um metro e setenta, se eu não me engano. E o pezinho dela, gente. Ele é totalmente regulável, tá vendo? O que traz mais estabilidade ainda pra câmera. Ele mexe. Ó, você consegue abrir mais ou fechar. E mesmo ela fechadinha, ela ainda fica reta e fica super estável. Os meus outros tripés não eram assim. E ele tem um nivelador aqui, tá vendo? Pra ver se tá reto realmente aqui. E aqui também, ó. O nivelador. E eu vou mostrar agora a função aqui de cima. Como funciona. Essa parte de cima aqui, ó. Aqui é pra você conseguir aumentar ou diminuir ainda mais, ó. Ó, tá vendo que ela abaixa ainda mais. Ou aumenta. E, gente, eu acho muito bom pra gravar a look do dia. É até mesmo o cabelo, né? No banho, porque ela é bem alta. Enfim, vindo aqui pra parte de cima. Isso daqui é pra você regular. Aqui vai pra frente, vai pra trás. Aqui é pra você colocar a câmera, tá? Mas ela também veio com isso daqui, ó. Que é o suporte de celular. Você rosqueia aqui. Coloca o celular aqui. Então, dá pra você usar a câmera ou o celular. Aqui é pra você deixar ela na vertical. E aí você consegue ver o nivelamento aqui se tá retinho. E acho que é isso. Aqui é pra você poder girar. 360. Enfim, ela faz de tudo. Eu achei esse tripé, assim, sensacional. Não sei porque eu não tinha ele antes. E a última coisa que eu comprei, mas não menos importante, foi o suporte de fundo infinito. Porque eu tinha um que meu cunhado fez pra mim de PVC, gente. Desde 2020, eu acho. Ou até mesmo antes. Então, assim, ele já foi sarrado várias vezes pra mudança de casa. Então, ele já diminuiu de tamanho. Tava mais pra lá do que pra cá. E PVC, ele é muito... Ele não é estável. Ele é bamba. Ele é fraco. E aí eu resolvi comprar um... Não é tipo assim... Ai, a mãe Mil Maravilhas também. Ele é um pouco fraquinho. Mas ele é melhor do que o PVC. Lá no Mercado Livre. Vou deixar o link aqui pra vocês também. E ele é de 2x2. Então, tem 2 metros de altura, 2 metros de largura. Eu achei um pouco complicado pra montar. Confesso pra vocês. Ele é um pouquinho durinho. Mas agora, como eu já tô usando ele... É esses paus aqui que eu mostrei pra vocês. Ele já tá ok. E aí, ele veio com essas presílias aqui. Elas não são, assim, tão resistentes. Elas são mais fraquinhas, sabe? Só que pro tipo de tecido que eu uso, que é o elanca... Dá super certo. Tá super me atendendo. E veio 12. Montei aqui só pra mostrar pra vocês, gente. E eu reduzi, tá? Tanto a altura quanto a largura. Por conta do meu tecido, que não é tão grande. Mas ele chega até 2 metros de altura e 2 metros de largura. E aí, pra colocar, assim, o fundo infinito pra vídeo no Instagram. Ou até mesmo pra produto, né? Detalhes de produto. Migas, tô fazendo um take agora com a câmera pra finalizar esse vídeo com a lente do kit, tá? De 16 milímetros. Isso mesmo. Enfim, deixa eu virar aqui a câmera, ó. Até pra vocês verem. Tô até com a janelinha aqui, ó. Com a telinha pra eu poder enxergar. E ela é muito boa, gente. E ela não é pesada, tá? Ela é bem levinha. Enfim, o vídeo foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Inclusive, gente, me deixem ideias de vídeo aqui, tá? Se vocês terem também, eu posso fazer um tour aqui sobre esse espaço aqui. Eu mostrei a reforma pra vocês, né? Daqui de fora, quando eu tava construindo. Mas não, mostrei pronto. Aqui virou simplesmente um espaço, gente, de gravação. Mesinha de computador. O meu cenário aqui atrás também, ó. Onde eu gravo as publis. Enfim, minha penteadeira. Se vocês quiserem, eu posso fazer um tour detalhado. Bom, é isso, amigas. Eu vou ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa aí que eu vou estar respondendo a todo mundo. Lembrando que os links estão aí na descrição desse vídeo. E é isso. Não se esqueça de me seguir lá nas redes sociais. Ui, deu um zoom. Ai, gente, eu ainda tô aprendendo a mexer. Eu acho que tava um pouco estourado o vídeo que eu fiz, gente. Mas, enfim, tô aprendendo também a mexer nesse negócio de ISO. De contraste, de cor. Enfim. Mas eu prometo que os próximos vídeos aí vão ser melhores. Não se esqueça de me seguir lá nas redes sociais. Se inscreve aqui no canal. Compartilha esse vídeo com uma amiga. Deixe seu like, é super importante. Ativa o sininho. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!